Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos interligar as duas disciplinas com o professor Leonardo, que é a disciplina de higiene ocupacional, e o professor Ronaldo, professor de instrumentação em higiene ocupacional. Então, vamos tentar fazer a ligação dessas duas disciplinas, que o próprio nome já mostra que tem tudo a ver uma disciplina com a outra, e logo após nós vamos fazer, como de costume, um estudo de caso. Então, eu vou passar a primeira palavra para o professor Leonardo, para ele explicar um pouquinho, dar uma ideia geral do que é a disciplina de higiene ocupacional, para depois o professor Ronaldo entrar um pouquinho no estudo de caso. A disciplina de higiene ocupacional, ela tem uma ligação muito forte com a disciplina de instrumentação, não só com essas duas, mas ela tem uma ligação muito importante também com todas as disciplinas do curso. A disciplina de higiene ocupacional, ela tem uma característica, pelo próprio nome dela, de avaliar os riscos existentes nos locais de trabalho. É uma ciência que estuda o reconhecimento, a identificação, a avaliação e os controles dos riscos. Sejam esses riscos físicos, químicos e biológicos. Que é exatamente esses riscos que você vê na sua disciplina, aqueles cinco riscos, físico, químico, biológico, ergonômico. Já os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes, os riscos mecânicos, eles não entram na área de higiene. A higiene, ela vai buscar esses três riscos que está previsto no nosso PPRA. E a gente já vê a ligação com outras disciplinas também. Então, quando a gente fala aí de antecipação dos riscos, o que seria antecipar o risco? Então, projetos novos, de instalações novas, de ambientes novos, de fábricas, de qualquer tipo de empresa onde possa colocar o trabalhador exposto a um risco, ele precisa ser muito bem estudado, muito bem desenvolvido, para que esses riscos possam, numa segunda fase, serem identificados. Então, todo projeto novo que foi iniciar, a gente precisa conhecer esses riscos. E aí, a gente entra na fase de reconhecimento dos riscos, definir se esse risco é físico, quais são as formas de propagação desse risco. Maneiras de prevenir também. Maneiras de prevenir. E aí, a gente vai entrar também na parte de epidemiologia, vamos entrar na parte de toxicologia. E aí, a gente começa a entrar por várias áreas, até para prevenir, que é o grande objetivo da segurança do trabalho como um todo, é prevenir o adoecimento do trabalhador. Claro. Então, daí a importância da gente antecipar o risco e não trabalhar depois do nosso trabalhador estar exposto a um agente nocivo. Um agente físico, pode ser exposto a calor, a ruído, vibrações e por aí vai. Então, a importância dessa disciplina é a gente estudar, realmente, todas essas fases, desde a antecipação, passando pelo reconhecimento, pela identificação e parando nos controles necessários para que o trabalhador não venha a adoecer. É uma maneira de prevenção, na verdade. A gente sempre fala que a área de segurança do trabalho, a gente deve sempre trabalhar com a parte de prevenção e não de correção. A correção é em último caso, na verdade. Então, a disciplina de higiene ocupacional, ela tem uma ligação com a parte de instrumentação, elas estão bem próximas aí, justamente quando a gente vai entrar na parte de avaliação do risco. É a última etapa, digamos assim. É, vamos dizer que seria a penúltima etapa, né? Tá. Porque a gente vai, primeiro vamos conhecer que risco é. Então, de acordo com qualquer, a gente vai depois entrar no estudo de caso, né? Vamos conversar, escolher um caso para a gente detalhar um pouco mais. Mas em qualquer área que a gente for estudar, a gente vai entrar em todas essas fases. E na fase de avaliação, a gente vai precisar medir esse risco. Uma vez conhecido o risco, a gente vai medir. E essa medição, ela passa desde você conhecer o risco, né? As formas que você tem de contato e os limites de tolerância. Sim, claro. Então, tem todo um estudo em cima de quanto o trabalhador, ele pode suportar aquele agente nocivo. O quanto ele pode ser exposto, né? Isso aí, a gente vai ver a questão de concentração, aquele agente nocivo e o tempo que ele pode ficar exposto. E o tempo de exposição. Isso aí tem uma combinação. Então, essa fase de conhecer quais são os limites que o trabalhador, ele está exposto, ele também passa pela forma de como você vai medir isso aí. Então, para cada risco tem uma forma de medir. Tem um instrumento específico para medir um determinado risco. E você precisa também conhecer, não só a forma de você medir, mas de você pegar aquele resultado depois e saber... Sim, de analisar o resultado. De analisar o resultado. Porque também não adianta você medir e não saber interpretar o que o resultado está. E aí, a gente tem uma literatura bem vasta sobre limites de tolerância, legislações. Podemos usar legislação nacional e podemos usar também legislações internacionais de acordo com o tipo de, vamos dizer assim, de agente nocivo que a gente esteja analisando. Então, aí, dentro do final, a gente vai entrar na última fase, que é a fase de controle. Encontramos o risco. Esse risco, ele é nocivo o quanto ele é nocivo. Avaliações qualitativas e quantitativas daquele agente nocivo. E aí, vamos entrar numa fase de controles. São medidas corretivas para evitar que esse risco, ele seja tão prejudicial ao trabalhador. Se não puder eliminar, que a gente possa diminuir a níveis aceitáveis. E aí, é interessante que a gente pode fazer também mais uma integração com outra área, numa fase de que determinou todos os controles, mas nem todos os controles, às vezes, eles não são tão eficientes. E o risco, ele se comporta, às vezes, de uma forma... Você está dentro de uma normalidade, você tem todos os controles estabelecidos, mas essas anormalidades, elas podem ultrapassar os limites pré-estabelecidos desses controles. Controles máximos, controles mínimos. E uma vez que esses riscos, eles saem desses meus controles estabelecidos, é aí que entram as emergências. Então, a gente tem que estar preparado para agir numa emergência. E a higiene, ele consegue ver todo esse... É um estudo. Por isso que você falou que já faz até outra ligação com outras disciplinas. Também tem a parte de combate a sinistro, que é exatamente essa parte de emergência. Depois que o problema ocorre, o que fazer para corrigir? Agora não é mais prevenção, agora é a ação mesmo de correção. Tudo isso está interligado, né? Com a disciplina de higiene ocupacional, de alguma forma, está interligado. Ok. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho com o professor Ronaldo, né? O professor Leonardo comentou a respeito da parte de instrumentação, né? De medição. Essa medição podendo ser quantitativa, qualitativa. E ninguém melhor para falar sobre isso que o professor... É um prazer estar com vocês aqui hoje. Falando para os nossos alunos do campus EAD, do curso técnico de segurança do trabalho. E a disciplina de instrumentação e higiene ocupacional, nada mais é que uma parte da higiene ocupacional. Então, os alunos não têm que entender como duas coisas distintas. Como o professor Leonardo falou, a instrumentação é utilizada na fase de avaliação. Tá certo? Como ele bem falou, a higiene ocupacional é dividida em fases bem distintas. E na fase de avaliação é onde entram os instrumentos. Os instrumentos podem ser instrumentos eletrônicos, né? Vamos dizer assim, métodos sofisticados. Como bem, instrumentos mais rústicos ou, vamos dizer assim, clássicos. Métodos clássicos. Para avaliação de alguns riscos, a gente sabe que existem as NRs, né? Estabelecem que alguns riscos são avaliados em ambiente de trabalho, vamos dizer assim, inspeção em local de trabalho. São os riscos qualitativos. A gente não tem... Existe instrumentação, mas a nossa legislação não prevê a medição desses riscos. Significa que nós não podemos fazê-lo? Não. Como bem falou o professor Leonardo, nós podemos, inclusive, nos basear em normas internacionais. Quando a gente pensa na prevenção. Se a gente está pensando somente na questão legal, né? Cumprir regras e cumprir leis, e aí a gente segue o que estão nas NRs. E temos que cumprir. Mas também podemos ir além. Ir além é fazer a prevenção. Evitar que tudo isso aconteça. Evitar a exposição do trabalhador a certos agentes nocivos. E se a gente não pode evitar, pelo menos reduzir a níveis seguros, né? A níveis aceitáveis, né? Exatamente. Então, a nossa disciplina, como os alunos já vêm acompanhando aí, em cada aula nós falamos um pouco sobre a instrumentação específica para cada risco. Instrumentação para riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, né? E a instrumentação, ela tem uma gama muito vasta de equipamentos. Que não cabe aqui em 10, 15 minutos a gente falar, listar cada um deles. Importante é o aluno saber, quando se tornar profissional, técnico de segurança, é utilizar cada um deles no momento adequado. Então, sempre tem em mente que um aparelho, uma análise, ela só tem validade se o método for calibrado, né? Se você calibrar o instrumento. Porque calibrar é você comparar com a referência. Se você não calibra, você não tem referencial de medida. Você pode estar medindo qualquer coisa. Então, depois da calibração, ele seguir de forma, vamos dizer assim, o passo a passo, a metodologia correta. Que, inclusive, a Fundacentro tem algumas normas de higiene ocupacional, que são os roteiros, vamos dizer assim, as metodologias para avaliação. E, além da metodologia, eles também devem criar estratégias de medição. Porque eles podem estar fazendo a avaliação de forma correta, com o instrumento calibrado, mas num local onde o agente não se apresenta da forma mais intensa. Então, ele também tem que... Desculpe, me interromper, né? Mas, por exemplo, um técnico que está começando a entrar no mercado de trabalho agora. Você falou, ele vai lá, compra os primeiros instrumentos, mas em relação à calibração. Onde é feita essa calibração? Como é que ele pode... Ele pode... Existem empresas especializadas. Inclusive, ele não precisa nem comprar o instrumento. Então, ele pode alugar esse instrumento já calibrado. Nas capitais, né? Aqui em Natal, com certeza, tem mais de uma empresa que faz isso, que aluga o instrumento. E que esse instrumento já vem calibrado. Para calibrar, ele deve... O que certifica, né? A calibração é um documento chamado Certificado de Calibração. Então, ele deve exigir. Se ele vai alugar um equipamento ou se na empresa que ele trabalha usa com rotina esse instrumento e ela acha mais vantajoso ter seu próprio instrumento, então ela deve garantir a calibração sempre por meio de um certificado de calibração. Ele manda o equipamento para uma empresa acreditada, ou seja, um laboratório que tem um certificado de acreditação, ou seja, o IMETRO conferiu, acreditou naquele laboratório para que ele faça a calibração e, feita a calibração, ele recebe esse certificado. Que tem uma validade, né? Tem uma validade e que o instrumento, ele só continua a calibrar também se ele for utilizado de forma adequada. Ele pode ter o documento e ele pode danificar o aparelho usando de forma incorreta. Então, uma dica importante é essa. Existe no mercado empresa especializada em aluguel da instrumentação para higiene ocupacional. Eu comentei no início da aula que a gente ia pegar um estudo de caso, né? Para a gente entender melhor, né? Qual o estudo de caso seria interessante para a gente estar debatendo aqui? Nós trouxemos um caso bem atual, atualíssimo, posso dizer, da revista Proteção desse mês, que fala sobre os riscos que a amônia traz em grandes sistemas de refrigeração industrial se ela via vazar, vamos dizer, se ocorrer algum vazamento de amônia. Então, a revista traz na capa essa reportagem, fala sobre a questão dos perigos que envolvem a amônia. E aí, para a gente conseguir reduzir, mitigar esses riscos, entra a higiene ocupacional em todas as fases. Inclusive, eu vou tomar a liberdade de passar a palavra para o senhor Leonardo, que aí ele pode falar das fases da higiene ocupacional sobre esse estudo de caso. Nesse caso, né? Então, a gente vai pegar agora a primeira fase de antecipação, né? Empresas que trabalham utilizando amônia. Então, se uma empresa, ela se propõe a utilizar amônia, e essa amônia, o estudo que traz aí na revista Proteção, ela vem falando sobre a utilização da amônia em sistema de refrigeração, né? A gente entra aí em indústrias alimentícias e frigoríficos, que utilizam amônia nesse seu sistema de refrigeração. Então, o que seria antecipar o risco? Na fase de elaboração de um projeto, da construção do sistema de refrigeração, ou da própria indústria como um todo, né? Saber que vai utilizar, primeiro passo, saber que vai utilizar uma substância que ela é nociva ao trabalhador. Então, antecipar o risco é conhecer todas as características daquele produto, né? E qual o dano que pode causar ao trabalhador. O que vai acontecer é um risco químico, né? Isso, é um risco químico, a amônia, ela tem uma característica, é um gás, né? E ela tem uma característica aí de... é um asfixiante, né? E irrita as vias aéreas do trabalhador, caso seja inalado. A gente vai falar aí sobre sistemas de detecção de gás em caso de fuga. Então, o vazamento de amônia, ela pode ser prejudicial, porque a grande quantidade do gás, o gás, ela vem com uma nuvem densa, né? Que vai se espalhar por toda uma área e se as pessoas não estiverem preparadas, protegidas, elas vão adoecer, né? Então, vai ter um acidente ali muito sério com essas pessoas. Então, antecipar o risco é a primeira fase da higiene ocupacional, né? É o primeiro passo. A gente vai... a gente está falando aí de planejamento, na verdade. O reconhecimento do risco, que eu falei já um pouco também, é de você conhecer aquele agente. Então, o próprio fabricante, ao produzir aquela substância, ela apresenta uma ficha de identificação de segurança de um produto químico. E lá constam todas as medidas do amônia. Então, amônia, de que forma ela tem que ser armazenada, de que forma ela tem que ser transportada, em caso de vazamento, quais os cuidados na manipulação do amônia. Então, esses cuidados, eles precisam ser vistos aí. E quem é que vai estar exposto à amônia diretamente? Numa situação normal, as pessoas, elas precisam estar com algum tipo de proteção. Então, proteção coletiva, proteção individual. Porque a amônia também, até o contato dela é prejudicial. Então, vai ter que ter um calçado especial, vai ter que ter uma roupa especial, vai ter que ter uma luva. Eu já falei aí de proteção para o corpo, proteção para os pés, proteção para as mãos. Respiratória também, né? Proteção respiratória, né? Óculos de ampla visão, porque esse vapor, ele é irritante, não só para a mucosa, as almas, para os olhos também. Então, tem todo tipo de proteção individual. No caso de uma emergência, quer dizer, no caso de um vazamento da amônia, as pessoas precisam ter, já tem uma equipe de resgate ali. Essa equipe de resgate, ela vai ter que entrar com equipamento autônomo, não tem mais como você estar respirando aquele ar contaminado. Aí já teria que ser uma equipe treinada, né? Uma equipe já treinada para uma emergência. Aquela coisa que a gente falou da disciplina de combate a sinistro, né? De saber como agir em uma emergência e ter pessoas treinadas para isso. De certa forma, já estou passando aqui por alguns controles, né? Já estou passando para a fase número 4 aí. Mas essa é a fase de, voltando um pouco para a fase de reconhecimento, né? Você entender de que forma essa maneira vai ser utilizada. E qual o risco que ela oferece, quais são os riscos, quais são as variantes, qual é a abrangência desse risco. Até onde esse risco ele pode chegar. A quem ele pode atingir. A gente vai entrar para a terceira fase. Vamos avaliar agora, né? Avaliar a situação onde esse equipamento ele está instalado. Essa substância está instalada. E se realmente tiver um vazamento da amônia, quão prejudicial vai ser para o trabalhador. Então a gente tem que conhecer os limites. Aí volta aqui para os limites de tolerância. E os equipamentos que a gente vai utilizar para detectar aquele... Aquela amônia. E o Ronaldo, mais que ninguém, ele pode falar bem sobre essa forma de... Como a gente vai medir, como é que a gente vai usar os instrumentos de avaliação. Antes de entrar nessa parte, acho que a principal, né? Qual o limite de tolerância para a amônia? Como a NR15 preconiza, o limite de tolerância da amônia é de 20 ppm. Mas a gente vem falando aqui desde o início da nossa aula em prevenção. E quando nós falamos em prevenção, nós falamos em nível de ação. O nível de ação para a amônia seria, então, a metade do limite de tolerância, 10 ppm. E tem outro valor que é muito crítico, né? Que a NR15 traz também, que é o valor máximo. O valor máximo, quando ultrapassado, o trabalhador está exposto a uma situação de risco grave iminente. Certo? É a situação mais crítica, vamos dizer assim, que pode ocorrer dentro de uma empresa. Ele está correndo risco direto de vida. Então, seria acima de 20. Seria quando você usa o fator de multiplicação que tem lá na tabelinha do anexo da NR15. Você multiplica por 1,5 o limite de tolerância. Então, são 30 ppm. Ah, ok. Vamos dizer assim, o valor máximo para exposição à amônia. Então, com esses valores, nós conseguimos fazer, setar, vamos dizer assim, estabelecer os controles, certo, eletrônicos. A gente vai fazer os ajustes dos equipamentos, vamos dizer, para fazer alertas, quando cada nível desse for ultrapassado. Ultrapassou o nível de ação, o técnico de segurança do trabalho e toda a equipe, o SESM da empresa, vão ter que cair em campo para investigar o que está acontecendo. Um vazamento além, vamos dizer assim, do nível de ação, do valor da prevenção foi ultrapassado. Ultrapassar o valor máximo aí é o que nós não esperamos. Ultrapassou o valor máximo, aí já entra a questão da emergência. Evacuação da área, plano de emergência e a ação da equipe que o professor Leonardo falou. Com todas as proteções, né, para adentrar o local e se for necessário fechar válvulas, interromper o fornecimento de energia elétrica, que a amônia também, a partir de um certo nível, ela se torna explosiva, certo, em um gás inflamável. Então, esses valores são cruciais. A gente tem que entendê-los, como o professor falou, não basta só você coletar os dados, você tem que saber interpretá-los. Isso é fundamental. E aí entra a higiene ocupacional, como eu já falei, os alunos têm que entender que a instrumentação não é uma ciência à parte. A instrumentação é parte da higiene ocupacional, certo? E essa seria, vamos dizer assim, a fase de avaliação, dizendo como o processo deve acontecer. Quando agir, quando não agir, quando acionar os alertas e quando evacuar a área e entrar com a emergência. E pegando só o link aí na parte de avaliação e a gente complementando com os controles, que seria a quarta fase, quando a gente fala em controle, esses controles, eles devem ser seguidos em uma hierarquia, a prioridade de você implantar um controle, né? Então muitas vezes se fala, vamos colocar a IPI, que é a coisa mais prática que as empresas, que é o mais fácil. Às vezes pensa-se em ser mais barato e muitas vezes nem é o mais barato. A gente tem que pensar na hierarquia, até porque a própria NR9, no PPRA, ela já coloca isso aí como a hierarquia das ações de controle. Você trabalhar na fonte, trabalhar no ambiente e depois trabalhar nas pessoas com a proteção individual. Então esses controles, eles partem ali da fonte, desde a parte do equipamento, da concepção do equipamento e das manutenções, que muitas vezes não é vista com a forma, com o cuidado que deveria ter. Manutenções periódicas, né? Já para evitar que esse tipo de vazamento possa ocorrer. Então esses controles são fundamentais. E aí desses controles passam várias situações, vamos lá para treinamento, você conhecer o agente nocivo, isso durante todas as fases, você tenha lá, conhecer o agente nocivo, treinar as pessoas que vão estar operando, as pessoas que não estão diretamente ligadas ao risco, mas que porventura, com o vazamento, elas possam entrar em contato também com esse risco. Então todas essas fases da higiene ocupacional, é importante ter esses controles em vários níveis, em várias fases da higiene ocupacional. Ok, então professor, obrigada professor Leonardo, obrigada professor Ronaldo. Eu agradeço. Alunos, espero que tenham aproveitado mais essa videoaula, dessas duas disciplinas super interligadas, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.